No Vale do Mucuri, a Polícia Militar Rodoviária está atenta aos acidentes em que as vítimas são os motociclistas. Um trecho que preocupa os militares é o da BR-418. A rodovia é rota de passagem para milhares de condutores. A reportagem está aqui, pode balançar. Esse vídeo publicado por uma pessoa nas redes sociais mostra o acidente entre o ciclista e o veículo. Pior para quem estava na bicicleta. Nesse outro registro, o motociclista bateu contra outra moto. Eles aconteceram no perímetro urbano da BR-418. No trecho, a velocidade máxima permitida por lei é de 40 km por hora. A responsabilidade de fiscalização do trecho é da Polícia Militar Rodoviária. A PM pede cautela aos condutores. Infelizmente, muitos motociclistas não entenderam que o deslocamento requer um tempo quase similar ao automóvel. E algumas pessoas estão saindo de casa para os compromissos ou retornando de forma apressada, passando pelo acostamento, realizando ultrapassagens. O perímetro urbano é proibida a ultrapassagem. E nessa combinação, excesso de veículos, pois trata-se de um local comercial. Com a pressa, muita gente se machucando. Nós tivemos casos, recebemos aqui pessoas vítimas de acidentes de moto, que estavam há seis meses sem poder trabalhar. E eles mesmos, essas pessoas mesmas, afirmaram que foi por distração, que foi por pressa na correria do dia a dia. O automóvel não percebeu a motocicleta e aconteceu a colisão. Além do tráfego de cargas e turismo, a rodovia também é rota urbana. O espaço é curto no perímetro urbano da MGC 418. Então nós pedimos aos motociclistas e aos demais usuários da nossa rodovia que redobrem os cuidados e planejem os deslocamentos. A MGC 418, a Estrada do Boi, tem uma estimativa de pelo menos 6 mil veículos por dia em trânsito. E nos próximos dias haverá também um aumento do número de motocicletas, por conta de um encontro nacional de motociclistas no Prado, no sul da Bahia. O comando da Polícia Militar Rodoviária pede atenção aos demais usuários a esse grupo extra de motociclistas. No fim de semana, a rodovia vai receber tráfego de pessoas a caminho de um evento no bairro São Jacinto. Os congestionamentos são previsíveis no trecho. Essas festas são importantes, questão de lazer, mas a população precisa entender que o movimento na cidade permanece dos estabelecimentos comerciais e aquelas pessoas que querem participar do evento precisam planejar. Nos últimos eventos nós tivemos muitas ultrapassagens, tivemos acidentes, tivemos excesso de velocidade, pedimos aos motoristas de aplicativos, táxi e mototáxi, que entendam que não dá para ganhar tanto dinheiro quanto imaginam, a via fica congestionada e em relação a esse evento de motocicletas no Prado, muito movimento na MGC 418 entre os dias 21 e 27. Centenas e centenas de motociclistas descendo, pedimos aos demais motoristas que entendam esse momento, a via vai estar bastante movimentada e a motocicleta é um veículo mais difícil de ser visualizado, observa bastante o retrovisor para não ser surpreendido por uma motocicleta ultrapassando e aqueles que estejam em sentido contrário às motocicletas, naquele horário de ofuscamento solar, redobraram a atenção. E o maior, proteger o menor é uma regra tão básica, né?